A ditosa cidade Deve ser linda Se pudesse eu iria pra lá Agora veria o Senhor Frente a frente Cantaria naquele imenso coragem Veria anjos e querubins Ali reunidos Cantando osanas ao rei Breve esse meu pensamento Será realidade Pois pra lá Voarei Veria ainda Todos os discípulos Que andaram por aqui Pregando a palavra Imagina abraçar Paulo e Tiago Ver João Abraão Abraão Isaac Jacó Veria anjos e querubins Ali Reunidos Reunidos Irmãos Irmãos se ficarmos Em comunhão Em comunhão com Cristo Naquela linda cidade Nós iremos morar Veremos o Senhor Veremos o Senhor Frente a frente Cantaremos 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 Naquele imenso coral Veremos anjos e querubins Veremos anjos e querubins Amém 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 Que o amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões O amor cresça cada vez mais O mundo oferece muitos atrativos Não me deixe cair Faça com que as suas vontades guiem minhas decisões Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos Em sua palavra meditarei e seguirei teus caminhos Jesus, seguirei teus caminhos